Escolhe seis cartas. Você vai viajar. Eu vou pra Asper. Marcão vai me levar. Marcão! Você me traiu! E a viagem? A gente não vai, né? Quer dizer, eu vou, mas com... Acho que é. Se eu abrir mão do cachê, eu posso levar três pessoas comigo. A gente vai ter que passar o carnaval em Salvador! Amigas, nos apresento Paraíso! Que gostoso esse Fred. Gato! Não faz meu tipo, não. Precisa ter pressa para escolher que hoje o cardápio está externo. Gente! A Luana. Sou muito fã do seu trabalho. A gente pode fazer uns stories. Senhoritas, podem me acompanhar, por favor? Desculpe, eu não falo português. Sim, você pode, mas eu não posso explicar para você em inglês. Eu não falo muito bem também. Tranquilo, se lhe gosta, podemos charlar em espanhol também. Ele charla em espanhol, ele charla tudo. Ei, 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 ei. Mulheres do comando, mulheres do comando. Posso ter um conselho? Claro. Amigas, tirem o nosso foco. Ah, que bom vocês. Não faço stories. Eu vivo histórias. A gente tem muito mais que todo mundo que podia imaginar, sabia? É verdade. Olha que a gente mal se conhece, não? É bem belíssimo, é bem belíssimo. É bem belíssimo. Boa noite, licença. É minha amiga, ela está perdida. Filha, olha em volta. Está todo mundo aí perdido. Vai compreender. É a rainha do Instagram. Vai pra f*** que pariu e marca a localização. Michelle! Amiga é a coisa mais importante da vida. Amiga, você tá bem? Sai do chão, sai do chão, sai. Chão, 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 chão. Sim. يلô